Olá, estou aqui para dar o meu depoimento. Minha vida antes do Olo era sem graça, vibrava em uma frequência muito baixa, não tinha noção de como a vida é incrível. E assistindo cada live, cada depoimento, tem me incentivado bastante para continuar. Então, eu decidi mudar, eu não vou parar, eu quero sim continuar fazendo as técnicas, mas aprendendo com a mestra e eu creio que irei cocriar a minha vida dos sonhos. Só tenho que agradecer.